TV Ipo Iuna, um oferecimento. Supermercado do Português, 1 e 2. Estacionamento Vitória, o carro dos seus sonhos está aqui. JR, terraplenagem e materiais para construção. Posto de molas Truque, alongamento de chassis, instalação de caçamba, instalação de quarto eixo. Venha fazer um orçamento! Estacionamento Vitória? Mago de Marigua Tchau, tchau. 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 Seis é nóia, seis é nóia Ruma de nóia, ruma de nóia Rodrigo, reza que você moleque Atrás disso aí, mas reza mesmo Ruma de nóia Subiu, se não subiu Uhuuu Vai, vai, vai Olha que pecado Não, não Isso aí é feito pra aguentar O pau, ué Desportador Vai, vai Você viu o saco Perda, perda, perda Chegada, chegada Vai, vai, vai Vai, vai 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.